Música Quando eu tinha seis anos Eu era amigo de uma ana E um dia ela acertou uma pedra na minha boca Com meus lábios sangrando Eu fui falar com os professores E eu me senti mal porque ela parecia tão triste E sozinha ela chorou a estudar a aula inteira E eu me senti mal porque eu sabia que ela havia feito aquilo Por brincadeira foi como quando eu joguei uma manga Através de uma janela E ela acertou a cabeça de uma moça que sentava perto dela Algum amigo me deturou Eu fui chamado pra me explicar Ninguém estava do meu lado E eu queria saber como você está Acordei às cinco da manhã Pra ir até a junta militar E lá encontrei um dos meus melhores amigos E um do Ciaristar Eu não vi há muito tempo e disse que Se Deus quisesse nenhum de nós ia pegar Falei pra gente se encontrar na porta Pra poder conversar Mas o sargento disse que ele estava em outra fila E que ia demorar E eu não pude esperar e fui embora E eu não pude esperar E agora é Natal Minha namorada viajou E eu tenho que tomar conta do cactos dela E eu sinto falta do seu amor É um sábado à noite Eu estou feliz Pedindo comida chinesa pelo telefone Minha namorada está no Rio de Janeiro Eu assisti filmes mudos Bola viajou Minha namorada está no Rio de Janeiro Minha namorada está no Rio de Janeiro Amém. 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 Desde aquele dia na junta militar eu não tento entrar em contato com aquele amigo. E por um tempo eu me convenci de que eu queria fazer aquilo. Mas agora já se passaram cinco meses. Não parece tão importante assim. Lembro de todos os meus amigos de infância. Alguns foram pra Alemanha, outros para as drogas e outros pra Espanha. Todos temos vidas privilegiadas. Nossos pais buscavam em frente à escola parados em fila dupla em frente às escadas. Como o menino que enfiou uma tesoura na mala coordenadora. No outro dia ele me chamou pra dormir na sua casa. E eu dei uma desculpa. Um dia desses um amigo encontrou ele na rua. Ele estava tão dopado de remédios. Finalmente enterraram-se da loucura. Ele parecia confuso e não sabia o que dizer. É engraçado como pode ser alienante o simples ato de E. com todos os meus amigos. Ele estava tão feliz e não sabia o que diz-o. Ele foi um amigo de Deus.